Já voltamos trazendo outras informações para vocês aí do outro lado que acompanham aqui a programação da TV Alternativa. Você que está ligando a TV agora, seja muito bem-vindo. É o programa Comunidade Urgente, trazendo os principais fatos do dia, tanto da região metropolitana de São Luís quanto do interior do Estado. Olha, obrigado pelo carinho da audiência e você também pode participar do nosso programa. O nosso WhatsApp na sua tela agora mesmo é o 982-37-8028. É para esse número aí que você vai enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens. Ou se quiser também pedir um alô, solicitar a presença da nossa equipe de reportagem. E nós iremos ver aí qual é o problema que você está enfrentando no seu bairro, na sua comunidade, tá bom? Participe, 982-37-8028. Quero mandar um abraço para todos aí que acompanham a gente no interior do Estado. Lá em São Bento, nossos amigos aí da TV São Bento, Simão Ribeiro e toda a sua equipe aí. Obrigado pela audiência e todos os nossos telespectadores da Baixada Maranhense e de outros municípios do interior do Estado, tá bom? Aonde o sinal da TV Alternativa está chegando agora, receba aí o nosso abraço como gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Olha, doenças antes associadas a pessoas com mais de 60 anos estão sendo notificadas com maior frequência entre pessoas com menos idade. O Ministério da Saúde vem alertando que as condições de vida das pessoas têm influenciado diretamente na saúde, resultando mais casos de diabetes, hipertensão e artrose em jovens. Confira. O Luiz tinha 12 anos quando descobriu o diagnóstico de diabetes tipo 1, uma doença autoimune que ataca as células do pâncreas que produzem a insulina. A descoberta precoce e o apoio da família o ajudou a lidar com a doença. Pelo fato de eu ser muito novo, por eu não ter essa noção, eu não me senti tão impactado psicologicamente, até porque meu irmão já era diabético e eu via que ele conseguia fazer todas as atividades dele, as rotinas dele, normal. Nada atrapalhava ele em momento algum, entendeu? Então, quando eu descobri a diabetes, eu estava bem tranquilo. O caso do Luiz pode estar ligado a questões genéticas, mas a diabetes, por exemplo, tem sido diagnosticada com maior frequência entre os jovens, sobretudo entre as mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, houve um aumento no percentual de mulheres de 25 a 34 anos que relataram o diagnóstico da doença, mas que dobrou de 2019 para 2020, de 1,3% para 2,9%. A hipertensão também. Nos últimos 10 anos, 14,4% de jovens foram diagnosticados com a doença. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Diabetes, artrose, hipertensão e até Alzheimer. Doenças com maior incidência entre os idosos que têm acometido os mais jovens. As razões podem estar ligadas também ao comportamento. Já que, segundo este geriatra, a pandemia alterou o modo de vida das pessoas. Nós ficamos um pouco impedidos de realizar atividades, isso foi inicialmente cerceado. A nossa qualidade alimentar, infelizmente, piorou porque a gente tinha que se dispor dos alimentos que são de mais fácil acesso. A maioria das vezes são alimentos que, do ponto de vista nutricional, não são boas escolhas. O próprio estresse, alterações mentais, como transtorno de ansiedade e depressão, diante dessa pandemia. Então, isso certamente impactou na aceleração do aparecimento dessas doenças em faixas etárias um tanto quanto mais precoce. A orientação é o autocuidado, atividades físicas, alimentação adequada e entender que uma velhice mais tranquila também depende de como os jovens cuidam da mente e do corpo. O tempo, ele passa. O tempo, ele não para. E tudo que você faz hoje vai refletindo amanhã. Então, se eu pudesse dar um recado para quem descobriu que tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hipertensão, qualquer doença crônica que seja, é que você deve se cuidar. Você deve fazer isso não pelos outros, mas por si mesmo. É, pessoal, realmente é questão da saúde, né? Aquilo que você alimenta, se você faz algum exercício físico, a prática esportiva é essencial para todas as idades, né? E casos de diabetes, hipertensão e outras doenças que antigamente só se via pessoas com idade mais avançada, agora está também sendo detectada em jovens. E isso, com certeza, é muito preocupante. Então, você, jovem, se cuide. Faça exercício físico, tenha uma alimentação saudável e outros meios, né? Que dá para ter uma saúde, né? Bem melhor. Já que estamos falando de saúde, uma notícia boa. O Centro de Saúde Paulo Ramos, localizado no centro da capital maranhense, foi entregue totalmente requalificado pela Prefeitura de São Luís. A unidade recebeu serviços de infraestrutura elétrica, hidráulica e sanitária. Novos revestimentos, forros, calçada, climatização, nova pintura, entre outros, né? Além das melhorias estruturais, o Centro de Saúde Paulo Ramos agora conta com mais especialidades e serviços, como exames de ultrassom, eletrocardiograma, espirometria, exames laboratoriais e uma linha de cuidado para pessoas que sofreram aí acidente vascular cerebral. O hospital AVC, o hospital fica ali na rua do passeio, no centro histórico, aliás, no centro, né? O centro histórico é mais para o outro lado, ali na rua do passeio, no centro de São Luís, próximo ao complexo de Eldoro. E aí, realmente, pelas imagens, muito bonito, né? Muito bem equipado, as mobílias, né? Cheirinho de leite, né? Tudo novo. E a gente, né, fica feliz com uma notícia dessa. É saúde, né? Saúde. A gente muito fala aqui que a população maranhense geral, né? Tem que procurar atendimento, serviço de saúde, encontrar um ambiente assiado, um ambiente, né? Um espaço bem cuidado. E aí, você está vendo as imagens que, realmente, o hospital lá, a unidade de saúde Paulo Ramos, agora está totalmente revitalizado a unidade aí, ó. Ponto positivo para a prefeitura de São Luís e é isso aí. Que toda essa requalificação que aconteceu aí na unidade de saúde Paulo Ramos possa atingir outras unidades de saúde da capital, principalmente na zona rural, que o povo sofre bastante por lá. Olha, não sai daí, no próximo bloco vamos falar que alunos da capital e Imperatriz vão ter aula, um aulão do Enem, neste final de semana. E ainda, Maranhão participa de Festival de Turismo de Gramado, que é considerado um dos maiores festivais de turismo, né, da América Latina. Eu volto em instantes. Tchau, tchau.